Vamos apresentar agora a nossa professora Renata Ferreira Felício! E agora as estrelas de nossa festa! Vamos lá! Falar o nome e vamos comemorando, hein? Ana Beatriz Lopes Bueno! Vamos ligar essas câmeras. É para as câmeras ficarem desligadas? Sim, é de acordo com o que você está falando. Ah, tá bom. É que tudo é novo para mim também, gente. Vai ter paciência aqui. Bianca Vittorini Cardoso Bueno! Anis Oliveira! Letícia Alves Xavier! Uhul! Luiz Miguel Arante Braga! Uhul! 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 Lucas Mariano Furtado! Uhul! 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 Mariane Alves Amorim! Uhul! 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 Marinho Braga Cardoso! Agora tem que sair a Bianca! Uhul! 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 Marcos Paulo Fernandes de Almeida! Uhul! 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 Ó, tá animado! Nicole Ribeiro Alves! Uhul! 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 Rafael Mariano Furtado! Uhul! 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 Sofia Coelho dos Santos! Uhul! 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 Tiago Vieira de Souza Saran! Uhul! 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 Estou aqui que quer dar um oi pra vocês! É! Pode vir! Só um oi! Um oi! Rapidinho, Tiago! Oi, pessoal! Boa noite! Oi! Quero desejar aí um feliz ano novo! Um próspero... Um próspero Natal, ok? É... Pra todos vocês aí! Muito obrigada do senhor também! Obrigada! E ano que vem seja... Obrigada! Nossos encontros sejam mais próximos! Tia Grazi! Amém! Tem aluno aqui que vai falar sobre o tio Gabriel, viu? Ele tem que ficar... Ele só tá me visitando aqui agora! Meu Deus! Então, vamos nos preparar para o hino nacional! Todos na sua posição... Todos na sua posição... Todos na sua posição... ALONE drie! ALONE elevenone! TIA Grazi! PERITE! ALONE BREidents! Permetitam ninguinante! M.A.M.A.M.A.M.A.L. E o sol da liberdade vai aos órgãos, brilhou no céu da pátria nesses tempos. Seu reino, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafio nosso vento a própria morte. Ó Padre abaixo de toda a canção, salve, salve. Traz-se um sonho intenso, um raio fígado, de amor e de esperança agradece. Sempre um formoso céu que sonhe, raio large do cruzeiro desvadece. Te perdi pela própria natureza, esperas fortes, óbvio do curso. E o teu futuro, eles, olha a direção, minha roda, curada. E teu Deus, meu irmão, é sim, ó pátria amada. Teus filhos desse som, é sim, ó pátria amada, Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero agradecer também a tia Graziele pelo apoio e o carinho comigo neste ano, que não foi um ano fácil. E conseguimos fechar esse ano. Sabemos que não foi fácil. Mas, por muitas vezes, vocês foram a minha energia para continuar. Sentirei saudades. Professora Renata, pode conduzir os agradecimentos. Tudo certo. Deus, por nos possibilitar a realização de mais uma conquista. Obrigado por ser nosso pai nos momentos de alegria, por ser nosso caminho nos momentos de certeza e por ser nosso refúgio nos momentos de equipe. A ti, Senhor, dedicamos essa vitória. Essa formatura foi conquistada com muito esforço. Não poderia deixar de lembrar de cada momento de força que tive e do quão grato sou por isso. agora, vamos lá. Vielle, vencemos esse ano. Ela nos mostrou coragem para não ter medo de falhar e nunca desistir dos nossos sonhos. Agradecemos a nossa diretora que nos ajudou, nos deu carinho e sempre nos apoiou, ajudando com as nossas dificuldades, sempre nos orientando e como não sentiu falta do seu bom dia ou boa tarde. E entrando na sala para olhar os nossos uniformes e sempre nos presenteamos com adesivo. Com você, tia Grazi, aprendemos a sonhar, a acreditar na vida e no futuro que virá. Muito obrigada por tudo. Amamos você. Gente, já vou começar a chorar já. Viu? Muito obrigada. Fico muito feliz de ter plantado essa sementinha em vocês. foi tudo feito com muito amor, muito carinho. Os adesivos eram mesmo para incentivar vocês, para vocês saberem também o quanto é importante o uniforme, agora que vocês estão indo para outra escola. Então, assim, por isso a cobrança do uniforme. mas eu fico muito feliz que essas pequenas coisas vão ficar guardadas aí na memória de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada, Marine. Obrigada, Mariane. Continuando a ascensão dos agradecimentos, irei chamar a Ana Beatriz e a Sofia Coelho para agradecer aos pais. Em todas as histórias, envolto em clima de encantamento e sonho, procuramos seus olhos na plateia. Nesse ano atípico, tivemos aquele olhar atento durante as aulas online. Os mesmos olhos que ansiosos acompanharam nossos primeiros passos. Passaram noites velando nosso sono agitado e nos viram crescer pelos dons preciosos da vida. Já seríamos eternamente grávidos. Mas vocês não se contentam em nos presentear apenas com ele e nos revecem também de amor, carinho e dedicação. Cultivam em todos nós todos os valores que estão nos tornando jovens responsáveis e conscientes. Abrem a porta do nosso futuro com educação. Trabalham, sacrificam seus sonhos em favor dos nossos. E não estão sendo apenas pais, mas amigos. Agora, novamente, buscaremos o desconhecido. Com certeza de que vocês estarão conosco. Obrigado por esse amor incondicional que nos preenche, nos surpreende e nos estimula a crescer. A recíproca é verdadeira e a gratidão é eterna. Continuando os agradecimentos aos colegas agora, irei chamar a Nicole Ribeiro e o Lucas Mariano. Fui ao lado de pessoas que jamais vão esquecer que passei os momentos mais especiais de toda a minha vida. A celebração desta formatura jamais teria sido possível sem vocês, meus amigos e companheiros. Agradeço do fundo do meu coração por todas as coisas que me proporcionaram. Nem sempre foi fácil enfrentar os desafios, mas partiu de vocês os incentivos para continuar lutando e nunca pensaram em desistir. Vocês estiveram ao meu lado de todas as ocasiões. Acho que cresci de um jeito incrível desta hora que a vida não juntou. Só desejo que esta amizade continue forte independentemente das reviravoltas que é a vida de gostos muito de vocês. Agora eu vou chamar a Letícia Alves e Luiz Miguel para prestar uma homenagem a mim da professora Renata. A palavra que expressa a admiração, defeito e carinho por meus professores é agradecimento. Agradecer pela paciência, pela partida de conhecimento, pelos ensinamentos para a vida. O professor não somente ensina matérias, o professor disciplina alunos aconselha que ele insere atividades, planeja o futuro e principalmente é formador de opinião. O professor nos faz pensar e refletir, colocar as ideias no lugar. O que seria de nós e os professores que aliás são os pais que nos formam personalidades do bem? Os professores não são esquecidos, são lembrados com carinho e pernuda. quem não se lembra dos jeitos particulares e únicos de cada um acionado. A professora Renata agradece pela luta diária, pela motivação para exercer com profissionalismo da melhor forma. gratidão por estar conosco durante esse ano. Obrigada. Ai, que obrigada. Continuando, a tia Graza ou o tia Gabriel está aí ainda? Já foi. Já foi? Então, depois a gente vai mostrar para ele esse vídeo. A Isabela vai filmar, a Isabela vai filmar. Tá bom. Um agradecimento agora ao professor de inglês, Marco, e ao professor Gabriel, de educação física. Nós vamos chamar a Bianca Victorini e o Rafael Mariano. Mestre, é assim que posso te chamar, pois você me ensinou tantas coisas, ajudou me dar tantos passos, talvez você ache que apenas fez o básico, mas para mim você fez o essencial, para que eu pudesse dar meus passos firmes. Você me ensinou que cada pergunta pode ter mais de uma resposta e que a resposta a escolher é aquela que mais nos faz bem. vocês foram mais que um professor, foram nossos amigos, foram nossos guias. E sei que isso não é possível te esquecer. Muito obrigada, queridos professores. Lindo! Rafael! Eu sou uma acolhedora como seu celular, com amor, carinho, e sempre de lembrar, aqui estamos com amor, carinho e emoção, oferecendo aos professores o nosso coração. Na hora da despedida, digamos, a uma só voz. Obrigado, professores, por que fizeram por nós. Parece que tem um vídeo especial que as meninas arrumaram. Podemos colocar agora, já que estamos falando em homenagem à professora? Sim! Tá, eu vou liberar aqui, meu Deus! liberar aí, liberar pra quem? Compartilhar? Pra mim. Aqui, olha. Esse vídeo, Tia Renata, é pra senhora e pra toda a escola. Oi, Tia Renata, tudo bem? Estou passando aqui pra poder te agradecer por tudo que você fez pela gente, o carinho que você teve por todo mundo. é, que a gente gostou muito de fazer aula com você, as tarefas online, sala de aula, né, que a gente teve poucas, as brincadeiras que a gente teve. Eu gostei muito de estar esse ano com você. É que, né, como eu estava falando, a gente gostou muito de ficar esse ano com você e ter conhecido, né, você. Muito bom. E tem muitas aulas e muitas brincadeiras que a gente teve com você. A gente quer agradecer você muito por todo o carinho que você teve, tá? Oi, Tia, obrigada por tudo que você fez pela gente, as matérias que a gente não conseguia entender, você fazia questão de nos ensinar e você é a melhor professora que eu poderia ter. Um beijo. Oi, tudo bem? Então, nesse vídeo eu tô aqui pra falar e agradecer por tudo que você fez pela gente, tudo que você ensinou pra gente. Essa matéria era a mais chata do mundo, você tornava ela legal. Então, é, só queria te agradecer por tudo, tudo, é, as brincadeiras que você fez com a gente mesmo sendo online foi bom. Eu sei que esse é difícil porque cada vez mais você queria o melhor, mas mesmo sendo online com você foi ótimo. Então, beijo, tchau. Então, esse vídeo é pra mim te agradecer por tudo mesmo. Por esse tempo de pandemia, você não desistiu de nós. Quando a gente não aprende algo, você sempre explicava de pouquinho em pouquinho ou em pouquinho. Muito obrigada por ser essa professora maravilhosa. Um beijo, tia. Oi, tia Renata. Primeiro, eu quero parabenizar você por tudo que você ensinou pra gente, por todas as matérias. É muito difícil. E, obrigado por ser uma professora incrível igual você é. Obrigado por tudo que você ensinou pra gente. ensinou várias brincadeiras legais, ensinou várias matérias legais, ensinou a gente de um jeito diferente. Se a matéria era chata, você fazia ela ficar legal. Muito obrigado por tudo que você fez pra gente e ainda faz pra gente. Muito obrigado porque esse ano foi muito difícil. Eu sei. E um beijo. Muito obrigado por muita saudade. Obrigada Bianca. Ó. Gente. Socorro. Ai, socorro. Gente, tá no início. Olha a minha maquiagem como é que já tá. Obrigada, gente, por tudo. Por tudo mesmo. Eu acho que as crias da Tia Renata, né? Que essa produção, né? Eu sei, tudo é um sujeito da professora. É, bem a minha cara. São minhas crias. Nós somos os filhos perdidos da Tia Renata. olha, eu já chorei muito na aula que a gente teve a página. Então, espera um pouquinho aí que vai ter mais. Tem mais. Ana Beatriz? Ana Beatriz? Você disse? Tia Renata, quando eu fiz um pra senhora, tá bom? Tá bom. Aqui é sua aluna, Ana Beatriz. Queria dizer que esse ano foi um dos meus melhores anos. Não pela pandemia, mas sim por ter te dado sorte de ganhar a senhora como minha professora. Sentirei muita falta das suas aulas divertidas e da escola. Amo muito a senhora. Sei que é difícil ficarmos o ano todo matando a saudade naquela telinha. Sentirei falta da senhora. Te amo. Beijo. Beijo. Obrigada. Agora vamos retribuir o vídeo especial também que você fez, professora? Vamos sim, com certeza. Então vamos lá. Um instante. Deixa eu ver aqui. Todos vendo? Sim, professora. Sim. Sim. Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram O seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encontro e beleza Que há na natureza Num tapete a voar O mundo ideal É um privilégio Ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E dizer Estou num mundo novo com você Eu no mundo novo com você Com uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Pelo imenso azul do céu Um mundo ideal Um mundo ideal Feito só pra você Nunca senti Tanta emoção Pois então aproveite Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Um mundo ideal Com tão lindas surpresas Com novos rumos Tanta coisa impolcante Aqui é bom viver Só tem prazer Com você Não saio mais Pra quê? O mundo ideal O mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Viver Mais aqui A luz das estrelas Bem aqui Vejo meu lugar Sim, aqui Consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim A luz brilhar Já passou O nevoeiro Vejo enfim A luz brilhar Para o alto Me conduz E ela pode Transformar De uma vez O mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você A luz Tia Grazi Tá me ouvindo Tia Grazi Ativa só o microfone Você achou que as homenagens Viram só pra mim Meu coração Não vai aguentar A turminha aqui É bem a minha cara E os pais também Porque essa surpresa Não é só minha É dos pais também Nós temos Três minutos Você já quer começar a ver? Ou quer ir no próximo link? Eu acho que eu vou me recompôr E a gente entra no próximo link Tá bom Aí a próxima parte É pra você Vamos entrar Tia A gente pode entrar no mesmo link, né? Sim, é o mesmo link A mesma coisa Eu vou esperar todo mundo Nós temos 21 participantes Quando os 21 entrar A gente começa de novo Tá bom? Ok Tá bom Tchau Tchau Tchau